Para bater meta, o primeiro passo é atribuir uma meta. Gente, essa é a meta. Como você estabelece uma meta? Meta SMART. SMART é uma palavra em inglês que significa inteligente, esperto. O S é de específica. Tua meta tem que ser específica. Vender 20 mil reais, gerar 5 mil leads. Ela tem que ser mensurável. Tem que conseguir medir aquilo. Então crescer 30% ela é mensurável. Faturar 100 mil reais, ela é mensurável. A meta tem que ser atingível. Hoje eu tenho 46. Eu suponho que eu falo, meu, quero ser jogador de futebol. Quero jogar no Flamengo. É atingível eu? Faz 33 anos que eu não jogo. Você acha que eu sou o quê hoje? Sou péssimo. É uma meta atingível falar, vou jogar no Flamengo? Não é atingível, né? Ela tem que ser uma meta relevante, que vai gerar um desafio. Que eu tenha que fazer mais do que eu estou fazendo. Que eu tenha que sair da minha zona de conforto. Porque se for uma meta que, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, eu bati, isso não é liderar, isso não é desenvolver pessoas, isso não é liderança. E a meta tem que ser temporal. É esse ano, é esse trimestre, é esse mês. Esse é o primeiro passo do líder que bate meta, tá? Esse é o primeiro passo. O líder que é líder bate meta contigo fazendo certo.